Muito bem, a reportagem do blog de Assis Romalho e da web rádio Petrolândia faz registro aqui na prainha, neste domingo bastante quente né, aqui na prainha, na orla fluvial de Petrolândia. Pois bem, eu estou aqui ao lado de muitos petrolândeses curtindo aqui, como dá pra ver aí, as águas do lago de Itaparica, São Francisco, do Rio São Francisco, mas também tem vários turistas né. Entre eles, eu estou aqui ao lado, encontrei aqui rapaz, o Ronaldo Veras né, ele que inclusive é turista e empresário do cantor Danilo Pernambucano. Ô Ronaldo, aqui, curtindo aqui as belezas do Rio São Francisco e também pode ficar à vontade, você como empresário pode falar um pouquinho sobre o Danilo Pernambucano. Primeiramente as belezas aqui de Petrolândia. Bom dia, Assis Romalho, acompanhe o seu blog, a sua cobertura, parabéns, sempre com responsabilidade, com atualização viu. E até recomendo seguirem o blog de Assis Romalho. E as nossas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook e por aí vai. Com certeza, aí quero agradecer a Petrolândia, essa maravilha aqui, a gente é bem recebido, aqui olha, hoje estamos aqui nessa faixa linda, linda, linda. Maravilhosa. É, maravilhosa, a natureza, é o que Deus proporciona. Falando em Belbrito, Danilo Pernambucano, Danilo Veras, estamos com top eventos, é um projeto de vários cantores associados para levar a busca, para animar a cultura nordestina e assim né, assim por diário. Então, estamos aí, estamos pronto, viu, tudo obrigado a sempre pela oportunidade. Dizer que sempre é uma oportunidade e sempre as portas, Petrolândia é uma cidade hospitaleira e recebe você, assim como todos os turistas, de braço aberto, tá bom? Verdade. Beleza, um abraço. Um abraço. Obrigado. Beleza, Arnaldo. Um abraço, deixa eu seguir aqui agora, mostrando aqui as belezas, um abraço, as belezas aqui do lago de Itaparica, neste domingo, neste domingo de bastante sol, né, tudo bom amigo? Neste domingo de bastante sol aqui em Petrolândia, a Ola Fluvial de Petrolândia e a reportagem do blog da Seja Malho da Web Rádio Petrolândia, mostrando aqui, é, o pessoal aqui se banhando, é, todo mundo fazendo seu piquenique, né? Seu piquenique, se eu mando, posso mostrar pra vocês? Pode. Estão aqui, estão aqui montando, montando a barraquinha, a barraquinha pra, claro, em família, entre amigos, passar o domingo, né, o domingo, é, com aquele, é, aquele churrasquinho, aquela comidinha especial e aquela bebidinha que ninguém é de ferro, né? Tá bom, valeu, bom domingo pra vocês aí, é, vamos seguindo aqui o programa, o, 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 o programa acordando quando eu disse, é amanhã, né? É, é, logo cedinho, na Web Rádio Petrolândia, vamos seguindo aqui, mostrando, e aí amigo, como é que tá aí o domingo, tá beleza? Só curtindo aqui em Petrolândia, estamos lá em Tupanatinga, Tupanatinga? Temos comemorar a vitória do nosso prefeito aqui, só curtindo de boa com a galera aí, ó, tá bom, Tupanatinga, toda aí, Tupanatinga, Seu nome, seu nome? Vitor, Vitor, Tupanatinga, Nicola, Nicola, Tupanatinga, amiga, Gisele, Tupanatinga, Diego, Tupanatinga, Reina Cachoeira, Reina Cachoeira, Reina Cachoeira, Reina Cachoeira, é, fica aí também pra registrar aqui, é imagem, mas também eu quero registrar aqui um, um retrato, um retrato, fica aí, fica aí, é, vamos lá, não é foto não, é retrato, hein? Então tá aí, Tupanatinga, presente aqui, é a primeira vez que vocês vêm aqui, é? É a primeira vez que vocês vêm aqui, não é? É a segunda, a minha segunda vez, é a segunda vez, é muito boa aqui, boa vinheta, muito legal, profissionalidade também é muito boa, Vocês gostaram aqui, vieram a primeira vez, agora estão vindo a segunda vez, a segunda vez, tá bom, beleza, vem a outra, vem pela terceira, pela quarta vez, Tá bom, e acesse lá o blog de Assis Ramalho, o Instagram, o YouTube, o Facebook de Assis Ramalho, tá bom? Vai estar no ar a partir de amanhã, sei lá, por aí, um abraço aí, então começando aqui o pessoal de Tupanatinga, olha aí, Tupanatinga, cidade de Petrolândia, cidade de Pernambucana, todos aqui em Petrolândia, e a gente mostra aqui as imagens Neste domingão quente aqui em Petrolândia, domingo de muito sol, mas tem as águas do Rio São Francisco para refrescar, tá bom? Olha aí, lembrando o seguinte, que além do lago, né, além do lago do Rio São Francisco, aqui, que é o... Deixa eu registrar aqui, além do lago do Rio São Francisco, é, também, todo mundo aqui se banha, toma aquele banho, é, fazem aquele piquenique, né, é antigo, mas vale a gente relembrar, né, piquenique, todo mundo traz sua comidinha e tal, fica mais barato, todo mundo traz sua, sua bebida em família, em amigos, e se divertem, né, E eu quero mostrar aqui que vários barracos também ficam aqui, ficam aqui, um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante da... do rio, né, do lago de Itaparica, lago aqui do Rio São Francisco, em Petrolândia, no sertão de Pernambuco. Vamos mostrar aqui que muita gente, né, muita gente fica aqui também, em família, em amigos, se reúnem. Para, tá aqui, olha, vamos mostrar aqui. E aí, galera, e aí, galera, todo mundo aí curtindo aí o domingão? Todo mundo curtindo o domingão? Como é que tá o domingão aí? Cada um que se quiser, quem quiser opinar aí, como é que tá o domingão, beleza? Sol, bebida, comida, e só agradecer a Deus, né? A bandeira, vamos lá. Ah, tá aí, tá aí. É, no mundo que a gente tá vivendo hoje é difícil. Beleza. É, o Ronaldo é da onde? Tupanatinga. Ah, eu entrevistei um pessoal lá embaixo, ali, Tupanatinga. É, subindo o prefeito aqui. É, subindo o prefeito? Mentira. Mentira, né? Tá bom, você, aqui é o pessoal de Tupanatinga, né, visitando aqui a Petrolandia. Tão achando bom, tão gostando? Tão gostando, né? Tanto aí, tão aproveitando pra comemorar a vitória do prefeitão, né? Galista. Hã? Galista. Galista? Galista? É, o que é que... Jota Newton. O que quer dizer galista? Briga de galo, né? Se é galista, é? Olha, cuidado com o Ibama, hein? Valeu, galera. Seja bem-vindo aí, Tupanatinga, aqui em peso, prestigiando aqui a orla fluvial de Petrolandia. Seja bem-vindo aí. O rango tá bom ali, que eu tô vendo que o rango ali tá bom, hein? É, bom apetite. É pra tarde do blog da Seja Mais, da web, Rádio Petrolandia, fazendo aqui o registro. E aí, galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Domingão bom, domingão legal. Aí, tá aqui, ó. Pessoa honesta, trabalhando, vendo seu pão. Parabéns. Como é o nome do amigo? O nome do amigo? José Matias. José Matias, né? Colhendo suas latinhas aí, ganhando a vida dignamente. Parabéns, hein? Parabéns, José. E bom trabalho. Obrigado, hein? Obrigado, parabéns mesmo. É bom a gente ver essas coisas. E vocês aí, então, todo mundo gostando? Tá ótimo. Tá ótimo. Domingão quente, mas todo mundo se divertindo, tomando uma cervejinha, comendo aí uma delícia que eu tô vendo aí. Valeu, um abraço. Vamos seguindo aqui as nossas imagens aqui, diretamente da orla da prainha, neste Domingão. E aí, galera? Tá tudo bom aí, hein? Tudo jóia. Domingão quente, mas todo mundo aí curtindo o som, comida, bebida e por aí vai. Tá bom? Beleza. Bom domingo. Bom domingo pra vocês aí. Vamos lá, seguindo aqui. Vamos mostrar aqui mais imagens. Olha, e tem jogo dominó também, é dominó? É. Tá bem. Tá bom. Tá aqui a Zelminha, Didi, o Papa. É. A família Epifânio. É. E aí, tá tudo beleza aí? Mostra aí, Didi, o churrasco, Didi. Tá bom. Não vai oferecer nem um pedaço, nem um taco aqui ao blogueiro e radialista a Seis Ramalho. De gata. Espetinho de gata. Espetinho de gata. Valeu, valeu. Valeu. Deixa eu seguir aqui pra gente encerrar aqui esse momento deste domingo. O blogue de Seis Ramalho, Web Rádio Petrolândia. E aí, galera, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo na paz. Curtindo aí uma bebidinha, uma comidinha caseira, né? Isso aí é que é muito importante, né? Todo mundo dentro de amigos, família. Isso aí faz com que as coisas fiquem mais deliciosas ainda. Tá bom? Valeu. Um abraço aí. E o amigo aqui vendendo espetinho. O nome do amigo? Pode falar de índio. Índio? É o índio? Todo domingo aqui. Ah, espetinho do índio. Espetinho do índio. Deixa eu restar aqui. Espetinho do índio. Isso. Mostra aí. Fica perto do espetinho aí. Fica perto aí pra eu tirar um retrato aqui. Um retrato. Restar aqui. Oi, índio. Todo domingo você tá aqui. Como é que é? Todo domingo. Espetinho. Bebidinha. Geladinha. Belada. Tem que ter um quentão, né? Valeu, índio. Valeu, índio. Um abraço aí. Que bom. Que bom a gente ver o pessoal aqui trabalhando, né? Uns divertindo e outros trabalhando, né? E útil ao agradável. E aí, Pedrão? Beleza? E aqui, e aqui? Olha aqui, a geladinha aqui. Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Na hora da hora. Na hora. Cê veja geladinha. Não, cerveja não. Só salada de fruta. Ah, só salada de fruta? É light. Sim, ó. É. Seu nome é? Ilane. Ilane, você comercializa todos os domingos aqui? Comecei hoje. Comecei hoje? Com o Senhor Jesus. Já deu certo. Então aproveita aí e faça a sua propaganda aí. É 0800. Não vou cobrar nada, não. Como é que você trabalha? Eu trabalho com essas frutas, para hidratar nesse calorzão. Precinho da hora, 7 reais. Olha que delícia. É, recebo encomenda também, faço entrega, viu? Todo mundo que estou por aqui. Pode deixar seu número, se você quiser, deixar seu número. Estou no comércio. Ah, também comercializa. Começo amanhã, se Deus quiser. Tá bom. É Lane? Lane. Lane. Lane, se quiser deixar o número de contato aí, pode deixar. Pode deixar aqui. 9613. 9613. 8011. 8011. Bora, firme e pôr. Valeu. E vamos ser light, né? É sim. A loja não vai ser. A loja não vai ficar muito. Com certeza. Então, a gente encerra por aqui a reportagem do blog de Assis Romário, da Web Rádio Petrolândia. Fazendo aqui todo o registro. Neste domingão quente aqui em Petrolândia. Mas tem as águas do Rio São Francisco, para todo mundo se refrescar. Aí tem jogo de dominó, tem churrasco. Tem a galera aqui reunida em família, em amigos. Tem aqui o... Alô, Pedrão! Grande Pedrão aí! Um abraço aí, Grande Pedrão aí. Tem aqui barraca de pipoca, confeito, né? E por aí vai. Tá bom? Vamos finalizar aqui com as últimas imagens, né? Com as últimas imagens. Mostrando aqui toda a galera, curtindo o domingão aqui em Petrolândia. Deixa eu finalizar aqui com as imagens do lago, né? Do sagrado lago São Francisco de Assis, aqui em Petrolândia, no sertão de Pernambuco. Ali está a barraca do Gilberto. E daqui para frente ainda segue muitas barracas, né? Muitas barracas, mas a gente está mostrando apenas algumas aqui. Bloco de Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia. Muitas barracas, Muitas barracas, Muitas barracas.